Tá gravando, hein? Oi, gente! Eu tenho duas convidadas muito importantes. Minha amiga Bia e minha amiga Laura. Hoje a gente vai ir no poção. A gente vai tentar encostar o pé no chão. Então, bora lá. O João Paulo que vai gravar a gente, tá? É, e a sua produção. O óculos. A gente tá rindo. Pera, eu tô gravando. A gente vai no poção, anda, eu vou comer. Vou chamar, não podia chamar. Todos são. Tá gravando, não querendo? Segura a direita do celular. Se você vai ficar aí, você vai pagar. Ou vai dar o seu tempo pra mãe. Perlaz que eu vou limpar. Se vocês não saberem o que é perlaz, é pera... Vai! Não, o João tá correndo. Vai! Encostam o pé de baixo idade. Pega mais pra trás. E segura a direita. Vai! Pera aí que eu tenho que lavar meu óculos. Gente, mas antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Pra não perder nenhum vídeo novo. E o vídeo já vai começar. Bora! Um, dois... Gente, eu não consegui muito fôlego. A gente tem que pegar bastante fôlego. É, a gente tem que comer, não consegui. João Paulo, quando a gente for mergulhar e encostar o pé lá no chão, você chega mais pra perto, tá, João Paulo? Tá, gente, aqui ó, tá com um monte de nuvem de chuva, mas hoje eu só acelerou um pouquinho. E parou. Lívia! Lívia! Ela tá debaixo, tá? Lívia! Lívia! João Paulo, me filma aí que eu vou tentar. Vai, vai pulando aí com a sua maior força. Eu vou fazer ele. Eu vou fazer ele. Eu falo pra você, tá, Lívia? Vai, pode ir. Conseguiu, não? Sim! Quase, gente, eu encostei quase a ponta do pé no chão. O vídeo já tá três vezes. João Paulo, me filma aí que eu vou fazer. Vou tentar fazer isso de novo. Já faltou isso. Vai! João Paulo, tô indo. Pé lá, pé lá. Conseguiu? Não, consegui. Vou ir já, João Paulo. É muito fundo. Um, dois, três, e... Pera aí. Ô, Bertinho, filma a minha, depois me filma. De repente perdeu uma salinha. Conseguiu? Agora é sério, me filma. Filma, conseguiu. Me filma, me filma. Me filma. Vai logo. Gente, deixe o like e se inscreva no canal. Porque a gente tá morrendo aqui por você. No clube dos funcionários. Não, zero. Voltamos. Voltamos. Aí está com a zero. É muito difícil. Gente, quem já conseguiu colocar o pé no poção, deixa o seu like, se inscreve no canal e comece. Aqui, no clube dos funcionários. Gente, a gente tá no clube dos funcionários. Gente, a gente tá no clube dos funcionários. Gente, a gente vai fazer a parte dois. Beijo! Beijo! Tchau!